Salve rapaziada, o Bebe aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez esse é a reação analisada de uma batalha muito brava, uma final aí muito foda Vocês estão pedindo muito, envolve dois MCs brabos demais Quem tá ligado, tá ligado Mas antes de começar essa brincadeira, eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo A sua inscrição no meu canal, porque eu tô vendo três vídeos todos os dias Então deixa o like e se inscreve São três vídeos pra vocês todos os dias que eu tô trazendo pra vocês e vendo junto com vocês Analisando, enfim, sendo eles batalha de rima ao meio dia, que é o caso de agora Três, quatro horas da tarde varia, pode ser qualquer coisa E seis horas sempre reação analisada de compilation Além disso, tô trazendo também lives na Twitch às sete horas Então são três vídeos todos os dias, mais lives às sete horas Tô me movimentando bastante pra vocês Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Demorou? Vamos pro vídeo então, que é Guri vs Papi Pegou o fogo, final da Brasilândia Tô curioso, os dois rimou muito Vamos ver isso aqui Sem mais delongas 3, 2, 1 De bater é mais fácil de falar Papi, baqui grafou Sem caô Mano, o guri de desempenhou Te falo, meu mano Que é emoção Que da minha alma emanou Mano, ou Olha como eu faço esse flow Não é só questão da levada Que é como a levada Já me levou É levada que leva a nada Rap de elevação Pode levar a nada Só não seja um vacilão Zeca pagadinha Aqui eu vim rimar Eu acho que você a rima Vai interpretar Deixa a vida me levar Vamos fazer assim Vida que vai levar Eu pra longe de MC ruim Aí, ô gurizinho Acabou Acabou Mas também você passou Então eu tenho direito Aqui, você já me ouviu Tá 016 Pra uma das famosas do Brasil 016 021 Mano, deixa eu te explicar o porquê Eu sou Zeca pagodinha De quadriciclo Salvando os menores na enchente Rap nessa porra Não é questão de DDD De salvar os menorzinhos De salvar os menorzinhos Aí, guri Quem que vai salvar você de mim? Vem dar pra mim Sou leão demais Para o seu fundo de quintal Mas como que você é leão demais Pro meu quintal? Meu mano, nessa aqui você se engana Eu salvo os menorzinhos Incluindo os guri Eu mesmo O meu quintal, parceiro É a África Minha casa É a savana Mas nem você Você aqui tá savando Posso falar salvando Mas não tá suando Acho que pra ganhar Você tá salivando Parado igual uma árvore Aqui você tá seivando É que você aqui Veio só pra abençoar É diferente um salve pro mano Eu vim abençoar Cê não entende por isso Meu mano A rima que é eclética Diferente Não é só estética e métrica Ah, demorou Um salve para o Paulão Boa nós, Zoro Já pode preparar o caixão E preparar o caixão Guri Hakijais Amém nessa oração Tá, um round mais normal Acho que o beat Por ser um beat meio lento Caminhou pra isso Acho que os dois podem fazer melhor Os dois tem um nível bem mais alto que isso Mas tudo bem Só o primeiro Só o primeiro É que eu sou chatinho Mas o primeiro round deu papo Mas foi mais tranquilo esse primeiro Com os meus próximos É melhor mesmo Pra dar uma animada nos caras Brasileira é Brasileira 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 Aqui já rima, não esqueça Aqui eu não sou, toco, mas pode continuar o bate-cabeça Sabe que aqui não cheguei Minha rima não é véia Mano, eu tô rimando agora, você sabe que eu já tô rimando Sempre anima a plateia Mano, eu tô rimando, sabe que eu tô rimando, eu tô rimando, eu tô rimando Mano, mano, eu sou sensei Eu tô rimando, eu tô rimando, esse é ser suporte pra lavar alguma coisa que eu não sei Por isso agora você fala, bate-cabeça Mano, a gente é aqui, te arregaça Você fala de ser barco, você vai apanhar tanto hoje Que nessa porra eu vou quebrar todas as suas taças Mano, você sabe, eu vou além, você fala que eu tô rimando, eu tô rimando O guri não tá rimando, o pedrinho tá rimando Mas ele tá rimando mesmo Mano, você sabe que eu vou agora Eu vou fazer essa na praça E é na praça que eu faço minha história Da hora, irmão, só que pensa bem no que ele falou A rima foi fraca, teve intonação Você falou que você tá rimando Mas agora, na moral, na praça eu também tô fazendo minha história Pedrinho tá rimando Tá rimando muito mal Aqui então pare e pensa Na rima cê não tô no pau Mas cê tá apanhando pra minha presença Você tá ligado aí, guri Você sabe que eu vou no desespero Olha que legal, o melhor ataque dele foi em querer apontar o meu erro Você queria o quê? Um abraço? Por isso agora não vai ser meu tipo Que nessa batalha eu vou te causar um estardalhaço Você falou que eu aponto o teu erro Você não entendo, por isso que eu fecho com os meus Eu apoio para a tua presença Você fica na calma, no amor, na minha presença que é de Deus A presença de Deus é isso aí que te define A espera de um milagre, a espera de uma rima boa Esse que é seu filme Isso que te define? Alguri é anime, é nerdice E sempre fala de filme Mas quem que tá faltando o erro do outro? Esse cara é tão contraditório Que ele fala uma coisa E no próximo round demonstra ser escroto Você falou que é a espera de um milagre Por isso agora aqui na moral Tô esperando um milagre mesmo Pois é muito difícil Melhor pegar a caneta e largar uma parafal Agora sim Vocês entenderam o que eu falei? Isso foi um round dos dois Primeiro round os cara tava morto Segundo round os cara soltou tudo que tinha que soltar Isso mesmo Da porra, velho Pois eu falo Não vou falar quem ganhou o segundo Pra não perder a grata Vamos ver o terceiro E aí, dois, três Um, dois, três Liga o fleche, liga o fleche, brasileiro E aí, dois, três Dois, três Aí, dois, três Aí, dois, três Agora deixa eu te falar, é indiferente, ninguém aqui vai morrer no fim, os dois tão de pé, vamos conversar Pois o rap surgiu para isso, por isso agora eu não derramo sangue Rap surgiu no Brooklyn, pra que não morressemos numa guerra de gang Eu sei que você precisa falar pra mim, minha rima que é minha rainha MC quer pra cu é assim, ataque e depois fica aqui com Bersinha Aqui eu vou nessa vez, rap começou no Trump, não no Brooklyn, ano 73 Não, 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 por isso agora mano falo que isso é conciso Na verdade isso incomoda muito mais do que se fosse até um pente ciso Essa daí você ouviu, por isso agora consigo é conciso Menorzinho, você sabia dessa porra? Ele não sabia, eu vou falar quantas vezes for impreciso Mano, eu tô rimando agora, você sabe quem é a verdade, independente de intelectualidade Meu rap tem minha vontade, ai menorzinho, você sabia? Não, mas você não é louco, a única coisa que você tem que saber é crescer na sua vida e não fala dos outros A porra Essa não é a única coisa não, menorzinho, por isso agora deixa eu te ficar aqui na moral Pedro, a gente deu esse conselho infantil porque se for ver vocês dois tem o mesmo nível intelectual Que é de uma criança nessa dança, por isso agora aqui me acompanhe Temos nível intelectual, você tá à frente do teu tempo, não é só isso que tem que aprender, respeita a mãe É a rima que já disputa, viu? Ele te tirou, depois te elogiou, depois pediu desculpa Tá legal, tá legal, tá legal Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, é isso que tem que ter só pro call Agora na sagacidade, pra mim você é de verdade Tá rimando de verdade, você que tá agindo com a falsidade Eu não tô agindo aqui com a falsidade Aí menorzinho, o que é de verdade Que é a humildade, e não faculdade É por isso que eu não vou calar Ser rimou pra ele, mas ser rimou à toa Foda-se o diploma de faculdade O que importa na vida é ser pessoa boa Muito foda Eu tenho a minha opinião Eu quero agradecer a todo mundo que colou nessa praça hoje Certo rapaziada Muito obrigado de verdade pela energia Certo, muito obrigado Certo, aí, é final na casa Aí, sem maldade Antes de pedir a votação, barulho pra Brasil Vamos ver É isso aí rapaziada Final na casa, muita atenção na votação Por gentileza, certo Aí, do meu lado direito Muito barulho pra quem gostou das imas do Guri Do meu lado esquerdo, rapaziada Muito barulho pra quem gostou das imas do Pop Vamos ver o que ele vai falar Vamos ver o que ele vai falar Muito barulho pro Pop Amiga, sem maldade Tô querendo atenção rapidinho Escuto o mano, caralho Vocês não tá entendendo, mano A euforia, tá ligado? A felicidade, mano Bagui, mano Foi mal, e os manos Salvador, tá ligado? Bagui, parça Nós vem de longe pra caralho, mano Esse corre é praticamente impossível, mano Porque lá é muitas poucas possibilidades De nós acreditar nisso, entendeu? E chegar aqui, mano Fazer uma das batalhas do humano Que foi muito importante na minha vida Foi uma inspiração durante muito tempo Na minha caminhada Quando eu tava começando, tá ligado? Falou muita coisa boa pra mim Que me ajudou E tipo assim Minha primeira rima ali, mano Foi o que eu tava sentindo Era de 0-16, tá ligado? Porra, cortaram Tava vendo o negócio Vai tomar no cu, velho Enfim, foda Porra, tava bom concentrado aqui Escutando, os cara cortou, velho Tá, enfim Vamos falar aqui da batalha Batalha é muito legal Esse terceiro foi bem disputado O segundo também Eu até fiquei, tipo, mano Assustado Quando eu vi o primeiro round Eu falei, mano Essa é a final que todo mundo Falou pra mim que foi foda Porque o primeiro round Vamos concordar aqui Foi bem meia boca o primeiro round Eu acho que os dois Tavam nervosos por ser uma final E o beat não ajudou muito Era um beat muito devagar Dando esse cara rimando Meio assim Parecia até a SMR A SMR da vez Só que aí os cara cresceu Durante o segundo Terceiro round E aí ficou mais interessante, né Mas falando assim Do primeiro O primeiro por Por uma questão ali De bem pouquinho De diferença Eu votei no PAP Né Eu acho que o primeiro round Por bem pouco Deu PAP Foi o que eu tinha falado já O segundo round Foi bem equilibrado Tá ligado Só que eu acho que o Guri Conseguiu jogar melhor Tá ligado As informações Distribuiu melhor O que tinha que dizer ali, né Portanto Guri segundo round Um a um Mas quem achou Que o PAP Ganhou também O segundo round Não está errado É muito de opinião mesmo Que foi Muito equilibrado Mas do meu entendimento O Guri levou o segundo Portanto Um a um Tá Aí a gente vai Caralho A gente vai pro terceiro round No terceiro round O que que acontece Eles ficaram jogando um jogo ali Com um moleque ali Tipo falando Ah isso que é certo Isso que não é certo E um ficou deturpando o outro O PAP Conseguiu entrar um pouco mais Na mente do Guri Ele usou algumas coisas Que meio que Deturparam as coisas Que o Guri tava falando Em tese, né Tipo assim Tem um momento que ele fala O bagulho do Ele fala lá da data Que o rap surgiu Aí o PAP Fala Não, não, não Não é essa data não É essa outra Aí fica essa coisa Quem tá errado Aí o Guri vem de pra ir seguindo Não, 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 não Só que aí ele fala Não, não, não Não é em relação a data Que o PAP disse Em relação ao que ele tinha falado antes Do menor Tá ligado Só que aí fica os dois falando do menor E um deturpando o que o outro falava Em relação ao menor Ah não, correto é isso Não, correto é aquilo Por uma questão de jogo de cintura De conseguir puxar mais ali O que tinha que ser dito O PAP leva o terceiro O Guri acabou se perdendo um pouco E acabou caindo no jogo do PAP Caindo no jogo do PAP Caindo no jogo do PAP, né Caindo no jogo do PAP Enfim Menino PAP e Maquígrafo Foi bem criativo ali Ele conseguiu jogar muito bem, mano Usou a presença dele Ao favor dele E o Guri é um MC muito técnico E o Guri é um cara muito íntegro Então assim Você pode ver que quando o PAP Deturpou o que o Guri disse Ele não gostou Ele tentou Ele ficou tentando se justificar E esse foi o erro dele Ele devia ter deixado fluir Pegando pelas beiradas Ele quis tentar se justificar E foi ali que o PAP ganhou Você entendeu Porque ele começou a se atrapalhar o Guri É, eu confesso que eu Sofro um pouco disso também Quando o cara fala alguma coisa Meio que deturpando os meus valores Ou as coisas que eu disse Eu fico nervoso Porque porra não Não é isso aí não Tá ligado Só que aí é batalha É jogo de cintura O PAP soube usar isso a favor dele E desestabilizou o Guri Tá ligado Não tem muito o que fazer Mas o Guri rimou muito Esse terceiro foi muito bom Se você achar que o Guri ganhou Também é justo Eu acho que assim Primeiro round Inevitável Vitória do PAP Segundo Qualquer um podia ganhar Mas eu acho que o Guri ganhou Terceiro Também Qualquer um podia ganhar Mas eu acho que o PAP ganhou Então foi 2x1 O PAP na minha concepção Rimaram um pouco Muito os dois Muita energia Muita presença Muita criatividade Muito flow Cara muito foda Só vou falar um Falar um bagulho pro PAP aqui Tá ligado Que talvez seja bom pra ele Mas talvez ele tenha que me ensinar Que ele é bem Se pra ele é melhor Bem melhor que eu Tá ligado O bicho tá rimando muito Eu não sei qual é o meu nível agora Mas uma dica que eu vi aqui Que eu acho que eu posso dar pro PAP Uma dica que eu posso dar Para o PAP É não ficar pulando Porque toda vez que ele pulou Toda vez que o PAP pulava A voz dele Saia do microfone Porque mexia o braço Se pular Pula com alguém aqui Tá ligado Mas aí eu acho que foi de emoção Deu pra entender até Mas tem que tomar cuidado com isso Porque às vezes pular Rimando Ou fazer assim com o braço Que você tá rimando Você tira o microfone E aí fodeu Enfim PAP muito brabo Guri muito brabo Os dois são referências demais O Guri já rimei uma vez Contra ele no Santa Cruz Cara só que foi Acho que em 2018 ou 2019 Quero rimar com o que Mas vou até procurar isso Eu sempre procuro Eu sempre esqueço Guri vs Baweb Deixa eu ver A gente rimou na segunda É ó Dezembro de 2018 Eu rimei contra o Guri Segunda fase Esse dia aí eu perdi Na final pro Salvador Dezembro de 2018 Eu rimei com o Guri Então já faz muito tempo Quero rimar contra ele de novo Tá ligado Já passou vários anos aí E o PAP Também quero rimar contra o PAP Então o máximo respeito aos dois Porque os dois são foda Quero rimar muito contra os dois Os caras são bravos demais Torço muito pra eles Pra eles classificarem Pra regional Estadual Enfim Tenho certeza que a próxima Seletiva Regional Aqui em São Paulo Quando tiver acabada Essa pandemia Voltar as seletivas de rua Não como foi o último Nacional Que ainda não rolou Quando tiver que ir em batalha Procurar vaga mesmo Esses moleque Vai classificar Tá ligado Eu tenho certeza disso Porque os caras são bons Enfim Muito foda Independente de qualquer coisa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Estou espirrando Estou com o nariz estupido Estou todo fodido Satisfação Heróis Estou com o nariz estupido Obrigado.